Música Por que que eu tô sendo notificado? Para as 31 minutos, o Balanço Geral já está no ar pela TV Gazeta. Olha, a gente começa o programa de hoje com esse vídeo. Esse vídeo que vem causando polêmica, hein? Na imagem, agentes de trânsito da RB Trans afirmam que vão notificar o motorista. Sabe por quê? Porque ele não parou o veículo para que os agentes atravessassem a rua. O motorista questionou, né, o motivo da notificação. E aí? Sabe o que que o agente disse? Sabe o que que ele falou? Eu tô te notificando porque eu tenho moral. Olha só o que ele respondeu. Aí ele fala, por que que você tá me mutando aqui? O que que eu fiz? Ele, não, tô te notificando porque eu tenho moral. Tá bom? 6h32, aí o Balanço quer saber. O agente da RB Trans agiu corretamente? 99891060 é o telefone da sua participação. Já tá valendo a partir de agora. Você que é motorista e pena na mão desses camaradas aí, já teve alguma situação. Hoje é o dia de você mandar a sua opinião e expressar a sua opinião sobre isso daí. Daqui a pouco eu mostro a reportagem completa pra você. Mas agora, agora eu vou mostrar o vídeo completo. Eu já peço a nossa produção, coloca do ponto aí e aperta o play. Por que que eu tô sendo notificado? Uma agente atravessando a rua. Na faixa? Não, mas eu tenho moral. Na faixa? Ah, você tem moral. Entendeu? Você tem moral. Pode parar. Você tem moral. Não desligo não. Vai comer de quê? Vai, vai, vai me bater? Não. Vai bater? Então tá, tá aqui, ó. Tá aí, ó. A agente de trânsito aí, ó. Vai me notificar porque ele atravessou fora da faixa. Só por causa disso. Né? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Placa, ó. Tá aí a situação, né? Olha, a gente nunca generaliza aqui, tá bom? Tem muitos agentes assistindo a gente nesse momento. Agentes de trânsito, da RB Trans, do DETRAN, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar. Gente que trabalha no trânsito. Sabe? A maioria é gente boa. Mas é por causa de uns camaradas como esse daí, né? As cabeças de vento desse daí, que acha que tem uma moral, eu tenho uma moral. Meu amigo, tem muita gente que acha que tem um Deus na barriga, né? Só porque tem aquela farda. Não estou desmerecendo essa profissão. Não estou. Mas você que é agente de trânsito sabe que tem muito colega seu que faz esse tipo de situação, né? Cidadão comum, né? Quantas pessoas já não passaram a peta na mão de agentes de trânsito, né? Sabe? Ainda bem que tem pessoas como esse daí. Pegou o celularzão dele, pô, estou filmando aqui e filmou essa ação, né? Você vê aí claramente, claramente, né? Um possível, possível abuso de autoridade. É ou não é? Porque, poxa, o cara está atravessando a rua. Você que está ligado aqui com a gente, não entendeu a situação, foi mais ou menos o seguinte. O cara está vindo aqui com o carrão dele ali na Avenida Nações Unidas, na Estação Experimental, né? E aí, os agentes, pelo que eu entendi, iriam atravessar a rua. Só que eles não estavam na faixa. Eles iriam atravessar, né, no asfalto, sem a faixa. Quem é o motorista que toda vez para? Eu me coloco nessa situação. Nem eu paro, às vezes, né? Para quem está passando fora da faixa. Às vezes até na faixa a gente já não para, que não tem educação. Imagine fora. E a situação foi mais ou menos essa. Os agentes iriam atravessar, estavam ali, acho que para atravessar, e o cara estava passando na hora. E ele não parou. Não parou. Eu não vejo nenhum problema nisso. E aí, os agentes, opa, se acharam no direito de notificar o cara, o motorista. E aí, foram para cima dele, né? E falaram, olha, você não parou para a gente, agora você vai ser notificado. Essa foi a explicação. E como justificativo, ele falou, Eu tenho moral. Manda sua mensagem para a gente, tá bom? Já está valendo aqui, ó. A gente já opinando. Esse cara tem que ser afastado. A gente da RB Trans, né? Claro que ele tem que ter moral. Tem gente falando aqui, né? Ó, claro que eles querem ter moral, né? Porque um pouco de poder, né? Desceu Paulo os humildes. Deveriam ter moral para fazer um trabalho digno. São as opiniões chegando. Daqui a pouco eu vou mostrar essa reportagem completa para você. Manda sua indignação aqui para a gente, para o 99891060. Tá bom? Ó, muito bom dia para você. Bom dia para você, ligado no Balas Gerais. Já começou agitado, é assim mesmo. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2015. Olha, Renan, quando ouviu, vamos amenizar aí. Coloca a musiquinha do Balanço aí. Deixa eu dar um bom dia especial para todo mundo que está ligado aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Como é que você está? Você está legal? Então, de manhã, coloca aqui, ó, no Balanço Geral. Até 7h55. Chega aqui pertinho, né? Bom, menino e você. Essa parceria, meu irmão, que já virou amizade nas manhãs da TV Gazeta. Quero oferecer o programa de hoje todinho para o Jefferson, rapaz. Ele é manobrista da Hoje Cosmetics. E sempre faça o pano para a equipe da TV Gazeta, quando está no aperto ali no centro. Sempre arruma uma vaguinha para a gente ali na Hoje Cosmetics. Um abraço para vocês, meus amigos também. Da Hoje Cosmetics, o seu Edson, rapaz, que é um parceirão da TV Gazeta também. 6h36. Quero oferecer o programa de hoje todinho também para a Fernanda do São Francisco. Fernanda do São Francisco, que encontrou a Adriele, que trabalha aqui com a gente, disse, olha, você trabalha com Wesley. Eu disse, trabalho. Olha, ele é tão lindinho. Que isso, Fernanda. Obrigado. Aqui, você sabe, né? Aqui tem o selo Boniteza do Inmetro ISO 9001. A gente está buscando um certificado internacional a partir de agora também, tá bom? Olha, quero mandar um abraço também para a Giovana. Giovana, que está ligada aqui com a gente também. Só estava esperando o programa começar, tá bom? E muita gente mandando bom dia para a gente, né? Ah, é isso mesmo. A Geane, desculpa. A Geane já está ligada aqui com a gente no Balanço Geral. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, tá bom? Olha, outro destaque do Balanço de hoje é a abertura do processo para analisar o possível impeachment da presidente Dilma Rousseff. A presidente é suspeita de cometer crime de responsabilidade fiscal, né? Aqui em Rio Branco, ouvimos a opinião da população sobre o assunto. E também conversamos com o cientista político, né? O que pode acontecer, né? Caso esse impeachment ocorra. É um processo longo, demorado. Não é assim. Não é hoje e amanhã ela já está fora. Não é assim. É um processo demorado. E aí você acompanha as imagens. O próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acabou aceitando esse pedido. Foram vários pedidos de impeachment para o presidente Dilma. E ontem um deles foi aceito. Daqui a pouco eu mostro a reportagem para você. E olha, a gente segue com o nosso programa. Dessa vez agora com informações ao vivo. Com o Jardel Angelim. Ele está lá em frente à Câmara de Vereadores. E atenção você que utiliza o transporte coletivo. Tem uma boa notícia. Boa notícia para os empresários. Que a passagem vai subir para R$ 3. Para você que utiliza o transporte coletivo, a notícia não é tão boa. Jardel Angelim, muito bom dia para você. Bom dia Wesley, bom dia a todos. Pois é Wesley, a sessão da Câmara ontem foi bastante agitada. Dantes vieram até aqui para protestar contra o possível aumento na tarifa do transporte coletivo. Eu, o deporte cinematográfico Sidney Torres, acompanhamos a movimentação. Vamos acompanhar então a reportagem. O preço da tarifa do transporte coletivo de Rio Branco está próximo de sofrer um reajuste. Após sugestão de um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público do Estado para a Prefeitura, os vereadores iriam votar a proposta hoje na Câmara. A ideia é mudar o artigo 2º da Lei Complementar nº 14, aprovada no dia 27 de março deste ano. Este artigo específico trata do preço das passagens, que altera o valor comprado no cartão, de R$ 2,75 para R$ 3,00 e com dinheiro de R$ 2,90 também para R$ 3,00. O fato revoltou este grupo, que resolveu acompanhar a sessão desta quarta-feira para tentar impedir a aprovação. Com cartazes, eles queriam ser ouvidos pelos vereadores. A gente entende que isso é um absurdo para com a nossa população, para com o nosso povo. O próprio prefeito prometeu e fez um acordo que não haveria aumento da passagem de ônibus. Além da demora, a situação é totalmente precária. Os ônibus a gente passa uma hora esperando e nós não passamos nem uma hora dentro, porque aqui na cidade tudo é perto para você andar de ônibus. Você não passa uma, duas horas como é na cidade grande. Então R$ 3,00 para a gente é um absurdo. Nós estamos aqui pacificamente, não viemos para brigar, viemos para protestar contra esse absurdo, o que está acontecendo aqui nesse estado. Não vamos aceitar essa tirania. A lei trata da isenção dada às empresas do imposto sobre serviço e taxa de outorga, que ultrapassa os R$ 7,00 milhões. Este ponto, no entanto, não será alterado. Ao começar a sessão, os vereadores informaram que a votação não vai acontecer hoje. O fato, é claro, revoltou os manifestantes, que tiveram como principal alvo o líder do prefeito na Câmara, o vereador Gabriel Forneck. Então agora nós temos que alterar essa lei, porque senão, se as empresas perderem a isenção, que é o que reduz o valor na tarifa também, poderá acontecer que o prefeito, no futuro, não muito longe, terá que aumentar ainda mais a tarifa, não para R$ 3,00, ela pode chegar até R$ 3,93. Os vereadores já dão como praticamente certa a aprovação dessa alteração no texto da lei. Mas há quem questiona o serviço oferecido nos ônibus e propõe melhorias no serviço. Precisamos cobrar que os empresários cumpram aquilo que está nas leis, nos contratos, que é a entrega de ônibus novos, que é a entrega de mais ônibus, é a melhoria, é o atendimento às pessoas com deficiência, é a compra das vãs para os cadeirantes e cumprir o que está na lei. Para a gente finalizar essa nossa primeira apresentação aqui no Balanço Geral, é só, existe a possibilidade desse projeto, essa alteração na lei, ser votado hoje aqui na Câmara dos Vereadores. E aí, mais uma vez, a sessão vai ser tumultuada, porque os manifestantes informaram que vão vir para cá para acompanhar essa votação. e aí, os detalhes, você vai acompanhar em todos os telejornais aqui da TV Gazeta. O Wesley Moraes, eu volto com você. Muito obrigado, Jardel Angelim, pelas informações. Então, vamos aguardar, né? A expectativa é para hoje. Com certeza, o Jardel Angelim vai acompanhar também essa sessão, que promete ser bastante tumultuada lá na Câmara dos Vereadores. 6h42, foi para aquele rápido intervalo. E na volta, tem muito, muito mais balanço para você. É um instante só. Balança, Lala. E na volta, tem muito, muito mais balanço para você.